O que é o quadro? O quadro é uma proposta de música pernambucana, é instrumental, música nordestina, melhor dizendo. Baseado na cultura de origem popular, do sertão, da zona da mata, do agreste, só que passada por mão de músicos de formação erudita, que fazem as transcrições, os arranjos, as próprias composições originais, todas baseadas nesse tempo. A gente toca música de compositores famosos, como Capiba, Luz Rosada, mas a gente enfatiza mesmo a música original, composta especialmente para esse grupo. Como é que mistura o popular e o erudito? Uma coisa só. Boa parte, se não todos os componentes, eles tiveram uma formação popular, ou estudam a cultura popular em geral, e tem uma formação erudita, e tocam instrumentos com técnica erudita. Daí então, é só pegar e não erudizar, no sentido de tornar acadêmico, mas no sentido de tocar bem o popular. Mesmo uma música mais simples, a gente procura tocá-la com técnica, aprimorada e tal, mas sem perder o sabor da cultura popular. Qual é o maior desafio em estar no quadro e fazer o quadro? O maior desafio é encarar a mídia, vencer nesse mundo com uma música que a gente tem certeza que é de melhor qualidade, instrumental, sem uma letra apelativa, sem nada, é muito difícil. Mas, enfim, a gente vai fazer isso mesmo, e se der certo, se não der, eu vou continuar fazendo. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL